Caríssimos ouvintes, mais uma vez chegamos ao seu coração com a mensagem Mariana, como nós fazemos nos dias de semana nesse horário. Eu agradeço a sua participação, a sua sintonia conosco. E eu convido a todos vocês a rezarmos juntos o Ângelos, pedindo a intercessão e a proteção e a presença de Maria, nossa Mãe. O Anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Quando nós falamos de Bíblia, das Sagradas Escrituras, o Espírito Santo é o seu intérprete. Se Deus é o autor da Bíblia, é o Espírito, então, que nos ajuda na sua compreensão. Como a Bíblia foi escrita no Espírito, somente no mesmo Espírito pode ser lida e interpretada. Por isso seria muito importante, cada vez que você for ler um texto bíblico, fazer uma oração ao Espírito, para que Ele ajude nessa leitura e na sua compreensão. Senhor Pai Santo, ponde os vossos olhos sobre as nossas famílias e sobre cada um de nós, remidos pelo vosso Filho e renascidos pelo batismo na água e no Espírito Santo. Conceder aos que tomarem desta água saúde e paz, renovar-se no corpo e na alma e oferecer-se puros ao serviço divino. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Amém.